Bom dia, muito bom dia, com alegria, estamos chegando com o primeiro Impacto Interior, pontualmente 11 horas, o Homem da Ripada está no ar, juntinho com você, você está almoçando, está chegando agora no restaurante, está almoçando em casa, está preparando a comida, muito obrigado a senhora dona de casa, vamos juntos nesta manhã, finalzinho da manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro, eu, Sandro Pires, mas sou o seu amigo de todos os dias, vem aqui, me dá um abraço, vem, 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 vem mais próximo, chega mais, isso, não se assusta não, o sujeito é desse jeito, é feio mesmo, não se assusta não, tira a criancinha de berço de rato, senão vai se assustar. Muito obrigado pela sua companhia, estamos juntos aqui pelo SBT Interior, primeiro impacto, a notícia está no ar, porque ela chega primeiro aqui. Atenção, um homem de 63 anos morreu em uma usina de energia solar em Pereira Barreto. Eu vou acionar agora a nossa equipe de reportagem, começamos com o Rafael Rodrigues, tem todas as informações ao vivo sobre esse acidente de trabalho na nossa região. Rafa, bom dia, como aconteceu este acidente, hein? Bom dia, Sandro, bom dia a todos os nossos telespectadores. Infelizmente, né, Sandro, o José Sidney da Silva, de 63 anos, como você disse, ele era tratorista de uma usina de energia lá de Pereira Barreto, uma usina de energia solar, e ele estava trabalhando ali no turno da tarde, quando foi, depois que terminou o seu trabalho, ele foi guardar o trator no galpão de veículos ali dessa usina. Ele abriu esse portão para colocar o trator lá dentro, né? O portão seria muito pesado, Sandro, segundo a nossa equipe de reportagem. Que triste esse acidente. Ele foi fechar ali o portão? Sim. Exatamente, ele foi fechar o portão, o portão acabou descarrilhando ali daquele trilho, onde esses portões de metal ficam instalados, e caiu em cima aí do José Sidney, e acabou esmagando esse trabalhador, infelizmente, né, que perdeu a vida durante o trabalho, né, Sandro? A nossa equipe entrou em contato com a família do José Sidney, o corpo dele será velado lá em Pereira Barreto, e a polícia segue investigando para apurar as causas, né, por que que esse portão acabou descarrilhando em cima desse trabalhador, que foi apenas aí cumprir a sua jornada de trabalho, e acabou morrendo aí tragicamente, né, uma maneira muito... Sandro, nós também entramos em contato com essa... Só para finalizar, Sandro, nós também entramos em contato com essa usina de energia solar, é uma empresa multinacional, eles têm um escritório em São Paulo, mas ninguém da usina atendeu as nossas ligações e também não emitiu nenhum posicionamento sobre a morte desse trabalhador. Ei, eu estou tentando imaginar aqui o tamanho desse portão, porque deve ser muito pesado, para matar uma pessoa. Muita gente tem em casa esses portões, né, fechados até por conta da insegurança, muitas vezes a gente tem esses portões, eu mesmo tenho, e de vez em quando até sai, né, do trilho, mas eles têm que ter uma guia, né, para oferecer segurança, né, Exatamente. Agora a gente não sabe o que aconteceu, se estava já com defeito, né, se o pessoal sabia disso, como é que era a instalação desse equipamento, Rafa. A gente vai ficar aguardando a perícia, infelizmente o pior acontecendo, e mais uma pessoa morrendo no exercício da sua função, a gente acompanha aí todo o trabalho de apuração desta morte. Agora, ô, Rafa, poxa vida, hein, outro caso em Pereira Barreto, né, além desse caso que você contou, teve um outro acidente de trabalho, é isso? Sim, Sandro, é, enquanto eu cheguei ontem pela TV, ontem à tarde, eu comecei a fazer a ronda ali, que são as ligações que nós fazemos para os órgãos de segurança pública, e nós recebemos uma denúncia de um telespectador de Pereira Barreto, de que um pintor teria caído de um galpão enquanto realizava ali o serviço de pintura dos paredões que ficam pelo lado externo do galpão. Ele estava numa escada, prestando esse serviço, e segundo o bombeiro que atendeu à ocorrência, esse trabalhador teria caído de uma altura de mais ou menos 4 metros, né, ele caiu, ficou bastante debilitado, os bombeiros socorreram ele, mas já com bastante gravidade. Ele teve traumatismo crâniano detectado e foi trazido aqui para Santa Casa de Arasatuba, onde segue internado na UTI, ainda em estado grave. Ele tem 23 anos, né, Sandro? E, ao que tudo indica, não estava utilizando os equipamentos de proteção individual indicados para realizar esse trabalho em altura. A princípio, o telespectador que nos mandou o vídeo, ele informou que esse trabalhador teria sofrido uma descarga elétrica e aí teria caído da escada. Só que nessa apuração que eu fiz aí, entrando em contato com o corpo de bombeiros, o bombeiro falou que ele não sofreu nenhuma descarga elétrica, infelizmente, ele acabou se desequilibrando mesmo e por conta da altura, né, ser uma altura muito grande aí, de 4 metros, ele acabou caindo e sofreu esse choque, esse traumatismo crâniano. A gente segue aqui também na Santa Casa de Aracatuba, apurando as informações sobre o estado de saúde desse pintor de 23 anos e torcendo pela pronta recuperação dele, Sandro. A gente está aqui na torcida, tenho certeza, todo o público, né, e a gente volta um pouquinho no tempo, essa semana mesmo, teve o caso envolvendo também um pintor aqui em Mirassol que acabou morrendo, né, depois de levar uma descarga elétrica e também caindo. Infelizmente, vamos torcer por esse, né, trabalhador, mas olha, o alerta, gente, não pode titubear, não pode contar com a sorte. Tem que usar o equipamento de proteção individual, isso daí, quem contrata tem que fornecer, né, e tem que obrigar a pessoa a usar e se o trabalhador não tiver esses equipamentos disponíveis, ele recusa o trabalho, né, se não tem segurança, vamos pensar na vida primeiro. Eu sei, está todo mundo correndo atrás do dinheiro, mas primeiro a vida, né, a integridade física. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. A gente vai seguindo aqui com o primeiro impacto interior. A notícia chega primeiro aqui no SBT, para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Olha, daqui a pouco, a Jéssica Tábuas vai falar para a gente sobre mais um acidente de trabalho registrado na região. Jéssica. Pois é, Sandro, em Arasatuba, um eletricista de 46 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma escada enquanto fazia um reparo em um poste de iluminação. Ainda no primeiro impacto interior de hoje, eu trago os detalhes desse caso. O pessoal que está trabalhando, né, mais um acidente de trabalho, gente do céu, hein, que perigo enorme. Daqui a pouquinho a Jéssica com todos os detalhes para vocês que estão acompanhando a gente. Olha, daqui a pouco também você vai ver que a Polícia Civil de São José do Rio Preto encontrou vários pés de maconha, uma plantação, é, sabe onde? Em um terreno, terreno ao lado de residências. É isso mesmo. Olha só as imagens, o primeiro impacto vai junto com a polícia. olha só as imagens ali, ó, quem passa perto fala, é um monte de mato, porque o mato está crescendo que é coisa absurda, né? Principalmente com essas chuvas, com esse calor, rapaz do céu, a gente não está fazendo para pagar gente para capinar. Mas olha só, tudo maconha, plantação, e o pezão já estava grandão, ó, acho que a pessoa ia lá de vez em quando, toda manhã, aguava, jogava lá o, 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 algo para, o adubo, né? Jogava o adubo, só esperando a colheita, mas a polícia acabou com a festa, descobriu esta plantação, daqui a pouquinho, todos os detalhes desta ocorrência, e você sabe, você pode participar com a gente. Oh, que maravilha! A gente abre espaço para você que está aí do outro lado, atenção, São José do Rio Preto, cadê a minha região norte, querida? todos os bairros que nos recebem diariamente aqui pelo SBT, eu quero ver a participação de vocês, pode mandar mensagem para o apresentador, Rio Preto, é, é, região norte, região sul, leste, oeste, estamos em todos os lugares, o pessoal que está aí no comércio também, o pessoal dos restaurantes, das lojas, pode mandar mensagem, se quiser mandar foto, tem como mandar foto também? Através do WhatsApp, pode mandar, né? Manda uma foto, manda mensagem lá, eu vou, eu tenho um prazer enorme em mostrar você e receber a sua mensagem, através do WhatsApp, você também pode mandar o seu vídeo, a sua denúncia, a sua reclamação, temos aqui o nosso repórter do povo, é, a gente vai mostrar, a gente vai onde a notícia está, então você pode participar, se quiser narrar lá o que você está vendo, qualquer problema, né, qualquer reclamação, manda aqui para a gente, que a nossa equipe competente do primeiro Impacto SBT Interior vai até você, tá bom? Quero acompanhar aqui a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai trazer, tá bom? Olha, daqui a pouquinho, aqui no primeiro Impacto, agora 11h10, nós somos o prato principal do seu cardápio, o seu almoço junto com a gente fica muito mais gostoso, daqui a pouquinho, nós vamos falar de uma operação realizada na região central de São José do Rio Preto, para aumentar a segurança de consumidores, aliás, a gente vai falar de furtos, três furtos que ocorreram lá na região central, por isso, a GCM está de cima, está na cola da bandidagem, e você tem que se atentar, porque a gente vai trazer dicas também, como você prevenir esse tipo de ocorrência para você que vai comprar o seu produto, comprar o presente para a criançada, tá bom? 11h11, rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho, a gente está de volta com o primeiro Impacto Interior, até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, aqui pelo SBT Interior, enquanto a concorrência sente a pancada da ripada, você fica por dentro da notícia, 11h13min, furtos, está quente, aqui eu não estou sentindo, aqui tem um clima agradável, ar-condicionado, mas quem está fora, rapaz, que calor! E aí tem muita gente, essas são imagens ao vivo, tem imagens gravadas, olha o nosso amigo trabalhador aí, só com água mesmo, tem o vendedor aproveitando para lucrar um dinheiro, e tem que se hidratar, hein gente, cuidado com a pele também, aliás, estamos aí no dezembro, laranja, com a pele, por conta aí do câncer de pele, né, olha, aqui está bom, mas lá fora o pessoal está, realmente você sai, parece que você está num forno, né, e se está quente agora, pode esperar, porque a coisa vai piorar, Lucas Piccolo, é verdade isso? Que vem uma nova onda de calor? É isso mesmo, Sandro, você está aí tranquilo, dentro dos estúdios do Primeiro Impacto Interior, mas segundo aí o Instituto Nacional de Meteorologia, uma nova onda de calor vai atingir vários estados do nosso país, inclusive aqui o interior do estado de São Paulo, já já eu volto e explico quais serão as temperaturas máximas por aqui. Até o Papai Noel lá atrás está meio cansadão, você viu? O Papai Noel está meio olhando para baixo lá, porque, olha, está quente demais, daqui a pouquinho o Lucas vai ver se, Lucas, pega um sorvetinho aí, porque está quente, eu estou com dó do Lucas, né, um sorvetinho, uma água, depois você manda a conta para mim que eu pago, tá bom? Vamos lá, vamos dando sequência daqui a pouquinho, a notícia sobre essa onda de calor que deve chegar em temperaturas quase nos 40%, 60 graus. Polícia Civil de Rio Preto foi informada que haviam três pés de maconha em um terreno baldio, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, um bairro tradicional, esses pés de maconha estavam no meio das outras, do mato lá, é um matagal, um monte de mato e os pés de maconha estavam lá disfarçados, né, mas é algum dono, tinha alguém lá que plantou e estava cuidando, né, a Joyce Cremonese está no local e traz todas as informações para a gente, bom dia, Joyce, já foi encontrado o dono dos pés de maconha, como é que a polícia chegou até esse local? Bom dia, Sandro, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, olha, o dono ainda não foi localizado, viu, Sandro, mas só para atualizar certinho, esse terreno fica localizado aqui no bairro Jardim Urano, né, zona sul de São José do Rio Preto, um bairro tradicional, um bairro tranquilo, né, e o local é exatamente esse aqui, ó, esse terreno baldio, né, a gente percebe que provavelmente tinha uma residência que foi derrubada e aí ficou esse terreno a céu aberto, e aí alguém então teve essa ideia de fazer aí a plantação desse pé de maconha, a polícia civil então agora vai investigar, eles receberam uma denúncia, olha, parece que tem alguma coisa estranha ali no terreno, vieram até aqui então identificaram esses pés, né, e agora a polícia então vai fazer aí esse trabalho de identificação, o doutor Nascimento gravou um vídeo para a gente, né, o delegado explicando certinho o que acontece agora, vamos ver. Bom dia, Sandro, então ontem nós aqui na cidade de São Jardim Preto tivemos uma ocorrência inusitada, e agora o delegado do 125 DP deverá instaurar um inquérito policial, realizar investigações visando esclarecer o artigo 33 da lei de entorpecentes, que o cultivo, né, a plantação dessa planta pode caracterizar aí o artigo 33, da qual o indivíduo poderá responder o processo, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão, as investigações já se iniciam para que possamos identificar, localizar e prender o indivíduo que fez essa plantação. E o que chama a atenção, Sandro, é que esse terreno fica bem frente a um supermercado, é bem movimentado aqui, né, e chama a atenção exatamente essa ousadia, né, os pés, tinha um pé mais ou menos bem aqui na frente, e outro lá no fundo, naquela parede lá do fundo, tinha um outro pé bem grande, mostra aí que a pessoa estava mesmo, né, cultivando, cuidando, e vai saber qual era a intenção, né, Sandro? Eu não sei se a pessoa é usuária ou estava vendendo, fazendo o cigarrinho do capeta, né. Agora é o seguinte, olha só que audácia na frente de um supermercado, com residências aí, né, próximas, a pessoa ia lá no supermercado, já comprava alguma coisa para depois, né, na larica, na vontade, né, na fome dele, e aí passava e fazia a colheita da maconha ali. Sozinho o pé não cresceu, né, não veio do nada, porque tem muitas plantas, muitas árvores frutíferas, por exemplo, que são os passarinhos que transportam as sementes. Aí de repente você vê, lá em casa nasceu um pé de goiaba, que eu não sei de onde veio aquela goiaba, alguém plantou, eu comi uma goiaba e joguei lá, ou veio o passarinho, né, e semeou. Agora, olha, parabéns à polícia, doutor Nascimento, toda a equipe, Rogerinho, toda a equipe de investigação, Polícia Civil, realizando um excelente trabalho aqui em São José do Rio Preto, né, eu não sei se a população notou alguma movimentação estranha, mas muitas vezes, né, Joyce, as pessoas se fecham, né, eu não sei se tem movimentação, mas por aí, mas quando envolve assim, ah, é droga, é maconha, isso, é tráfico, a população se fecha até por medo, né, não sei se você conseguiu falar com alguém, de repente se viu alguma movimentação estranha, mas vai ser difícil até localizar quem plantou isso daí, né. É verdade, Sandro, muitas pessoas, né, passam por aqui, né, por ser aí supermercado, né, um bairro residencial, né, inclusive tem um senhor aqui, o senhor gostaria de falar alguma coisa? O que foi? Tem o senhor aqui falando aí, que ele quer passar uma sugestão de reportagem aqui, viu, Sandro? Vamos lá. Mas o senhor tá sabendo da questão aqui dos pés de maconha? Ah, é, ah, então tá, ele quer falar de outro assunto, Sandro, mas então, enfim, muitos moradores, né, pessoas de idade passam por aqui, e realmente chama atenção, né. É, com certeza, mas quando envolve isso daí, mas depois pega a sugestão de pauta dele, viu, Joyce? Pode, pode ouvir, porque o que a gente quer fazer aqui, no primeiro impacto... O nome do senhor? Pedro Roberto? Pedro Roberto. É o seu Pedro, vem cá, seu Pedro Roberto. Vem falar um oi pro Sandro, ao vivo, olha lá, ó. Ao vivo. Aí, Sandro, tá vendo? Um recado, esse aumento, o bairro brabo que vai ter aí no salário mínimo de 90 real... E quer reclamar do salário mínimo, Sandro? Pode reclamar, pode falar. Calma. Os governadores, deputados, senadores, os grandes autoridades vão morrer de inveja, vai ter 90 real, é só viajar. Não dá pra fazer nada. É só viajar, passear. O senhor é aposentado? É, só viajar e aposentar, né, 90 real de aumento, as autoridades aí grandes, eles vão morrer de inveja. Você vê o governador, é? De toda a razão. Não, eles vão ficar com inveja. Tá certo, Pedro. Obrigada, viu? É um absurdo. Falou. 90 reais não dá nem pra comprar um gás. É isso aí, Sandro. Aqui o povo tem voz. Com certeza. É isso daí, Joyce. E o povo aqui no SBT encontra esse espaço. Aliás, coloca o nosso WhatsApp aqui. Você quer comentar alguma coisa, né, o conteúdo do programa, quer mandar a sua mensagem, manda a foda a família que está sentada à mesa aí, assistindo o Primeiro Impacto. É só participar com a gente, viu? 17-981-27-8656. Aliás, tem participação? O pessoal tá rápido, hein? O pessoal de casa tá, ó, na agilidade. Vamos ler aqui. Eu gosto dessa TV aqui. Que ela é do mesmo tamanho? Eu gosto dessa daqui. Eu não sei. Eu me sinto maior vontade nessa aqui. Pode levar pra casa essa daqui? Não. Tô precisando de uma TV dessa. É boa, né? Grandona. Já pensou? O Sandro Pires, numa TV dessa, fica com a cabeça do tamanho de uma melancia. Vamos lá, Lore de Catanduva. Grande, Sandro. Sou seu fã há alguns anos. Continue sucesso aí na sua nova casa. Lore, muito obrigado. Alô, Catanduva. Mora no coração do apresentador de toda a equipe. José Carlos, também de Catanduva. Bom dia, Sandro. Primeiro Impacto Interior. Um abraço toda a equipe aqui retribuindo. Olha só, José Carlos de Catanduva, mandou a foto. Jaime de Araçatuba. Bom dia, Sandro. Manda um alô aqui pra Araçatuba. Estou assistindo seu programa. Alô, Araçatuba. Muito obrigado. Agradecimento total a Araçatuba. Maria, bom dia, Sandro. Assiste todos os dias seu programa. Estou amando. Parabéns ao SBT e a você, um excelente profissional. Obrigado, Maria. Depois eu te pago um sorvete, viu? Vamos lá com esse calor, né? Olha, você continue participando com a gente, mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, como eu disse, também sugestão. Esse é o WhatsApp do povo, realmente, abrindo a possibilidade pra você participar com a gente, né? E além de mandar mensagens, comentando o conteúdo e também mandando sugestões, denúncias, reclamação. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o calor. Tá calor aí? Tá? Hã? Aqui é um áudio que viralizou na internet da senhorinha falando Tá chovendo aí? Agora não, é Tá calor aí? Ó, vai esquentar mais, hein? Aí o nosso DJ, o Fernandão, colocou aí a música da Frozen. Frozen, rapaz do céu, já tá esturricada a Frozen, hein? Ó, e vai esquentar mais. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essa onda, de calor que deve elevar as temperaturas. Bom pra quem tá vendendo sorvete e água, né? Não saia daí. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo, 11 horas, 26 minutos, direto dos estúdios do SBT em São José do Rio Preto pra quase 200 municípios nas regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. A gente faz companhia nesse horário de almoço, você que tá em casa, tá no trabalho, estamos sempre juntos, viu? Vamos ver como é que tá o tempo lá fora? Vamos ver? Olha só, vamos para as imagens ao vivo de São José do Rio Preto. Previsão do tempo hoje na cidade máxima de 40 graus. Olha, bem que é aquela Rio 40 graus, aquela música, lembra? Eu não sei, eu só não lembro quem canta, mas foi feito pro Rio de Janeiro, agora não, é Rio Preto 40 graus. Céu lindo, né? Azul, intenso, realmente, mas olha só, né? Tem que tocar essa música. 40 graus em São José do Rio Preto hoje. Se cuidem, cuidado, se hidratem, idosos, crianças. Vamos ver como é que tá Presidente Prudente. Olha só, imagens de Presidente Prudente, algumas nuvens ali, mas formação meio indefinida, né? Previsão do tempo hoje pra Presidente Prudente, máxima de 39 graus também, muito quente, tá dando pra fritar ovo na calçada, hein? Rapaz do céu, que calor de louco. E olha, pode esperar que as temperaturas devem se intensificar, né? Infelizmente, toda essa mudança climática, o planeta realmente tá mostrando que ao longo das décadas, né? ao longo dos tempos aí, o ser humano, né? Degradou, né? Poluiu e agora a gente tá sentindo na pele. Vai aumentar a temperatura, onda de calor. Cadê o Lucas? Lucas Piccolo? Cadê? Tomou sorvete ou já derreteu? Porque com esse calor, você tem que pegar, abrir o sorvete e já manda ver, né Lucas? Bom dia pra você, Sandro, bom dia a todos. Olha, eu acho um absurdo você aí no estúdio, né? No ar-condicionado, direto de São José do Rio Preto, ficar falando pra gente, então, desse calorão, ficar dizendo que tá no ar-condicionado. Então, eu quis fazer uma invejinha, bater de frente com você. comprei esse sorvete aqui, que por conta do calor, já tá até derretendo. É coitado. Eu vou, claro, dar uma... Pra me refrescar também, porque não é só você que merece, né Sandro? Nossa equipe de reportagem aqui na rua também merece esse agrado. Inclusive, tá até difícil olhar pra câmera, agora quase meio dia, o sol tá bem em cima aqui da gente, então temperaturas já altíssimas no interior do estado de São Paulo e vai piorar. Porque segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, uma nova onda de calor sorvete de vários estados aqui do nosso país, inclusive o interior do estado de São Paulo. As temperaturas aí nos próximos dias vão chegar até as casas dos 45 graus. Quarta-feira que vem a máxima é de 45 graus e durante esse fim de semana, entre hoje, dia 14 até o dia 17, domingo, a máxima ali fica em torno da casa dos 42 graus e aí vale todas as técnicas, chupar um sorvete. Inclusive, Sandro, a gente tá aqui na Praça Rui Barbosa, onde, claro, tá tendo toda uma programação do Natal e ó, a casa do Papai Noel tá aqui. Parece uma casa comum, cheio de pisca-pisca, ó, tem a coroa ali também, mas olha ali, o que que a gente tem? Uma caixa de ar-condicionado. Então, o bom velhinho também não tá de bobeira, com essa roupa pesada dele, até por conta da demanda, né, das crianças nesse fim de ano, já tá se refrescando aqui ar-condicionado dentro da casa do Papai Noel. Vou pedir pro Paulo pegar um som, para levar com esse moço aqui. Qual que é seu nome? Bom dia. Bom dia, Giovanni. Giovanni, você tá de óculos de sol pra se desviar um pouco desse calor? Sim, tem que usar óculos de sol porque é complicado até enxergar sem um óculos de sol. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quantos graus você acha que tá fazendo agora aqui na cidade de Arasatuba? Acho que uns 38, 40. Hoje, a máxima é de 36, com sensação térmica de 38 graus. Muito calor, né? Demais, demais. A sensação térmica parece bem mais do que 38. E deixa eu te falar outra pergunta. Você sabia que essa onda de calor tá chegando e que nos próximos dias vai passar da casa dos 40 graus, inclusive na próxima quarta-feira vai fazer a máxima de 45 graus aqui? Não, não sabia. Deu até calor. É bem, bem complicado. Aqui em Arasatuba esse calor é demais. Como é que você tá se fazendo então pra se preparar pra essa onda de calor? Beber bastante água, protetor solar e procurar uma sombra. Obrigado, viu, pelas informações. É isso aí, o segredo é esse, procurar sombra, se refrescar. Vamos mandar um pouquinho aqui pra gente ver o pessoal na Praça Fui Barbosa. Dá pra perceber, Sandro, que nos lugares onde não tem sombra, não tem ninguém. Ninguém vai ficar na memória. Aquela moça ali também, vou falar com ela ali só um minutinho. Meu sorvete aqui vai cair no chão. Olha já, viu, Sandro? Ó, deixa eu toque. Bom dia, moça, tudo bem? Qual que é o seu nome? Sentada ou em pé? Pode ficar sentada mesmo aí na sombra. É, Olinda Freitas Coraza. Olinda, você tá de sombrinha pra se esquivar desse sol, desse calorão? Exatamente, bem grandona e com protetor. Desde quando você tá aqui na Praça Fui Barbosa? Hoje, que hora que você chega? Entro, né, então eu venho todo dia. Já se acostumou com o calor? Ah, eu nasci aqui, né. O que você faz pra se refrescar durante esse período aí de calor? Ah, toma um sorvete, um suco. Ar-condicionado também? Ah, não gosto de ar-condicionado. Não gosta? Deus meu. Rapaz, tem que ter coragem, hein, ventilador pelo menos? A casa é fresquinha. Ah, então você é uma mulher de sorte. Obrigado, viu, pelas informações. Então, Sandro, várias técnicas aqui, o pessoal, o Papai Noel com ar-condicionado, essa moça aqui também só no suco, só na sombrinha pra se refrescar, vale de tudo aí pra evitar essas temperaturas altas. Com certeza, tô com dó do nosso repórter, do Lucas. Não é fácil, não, já estive na rua assim e usava terno ainda, meu Deus do céu. E nós estamos na primavera, o verão começa agora no dia 22. 22, olha só, estamos na primavera, né, e o Papai Noel com ar-condicionado porque ele tá acostumado lá no Polo Norte, né, faz frio aí nessa época, é por isso que ele tá com ar-condicionado pra não tirar a magia do Natal pra criançada. Olha lá, deixa o Lucas aproveitar o sorvetinho, isso mesmo. Valeu, Lucas, depois manda a conta aqui pro apresentador que eu prometi pagar, né. Valeu, eu vou mandar sim pra você que vai pagar pra mim, eu sou. Tô falando, eu pensei que ele não estivesse ouvindo, eu pensei que ele não estivesse me ouvindo. Tô, tô ouvindo. Por isso que eu falei que eu ia pagar. Tivemos um probleminha, o calor atrapalha até nisso. Tá certo, Lucas. Valeu. Boa tarde aí pra vocês, pra toda a equipe. 11h33. Olha, vem aqui que eu tenho um recadinho especial, vamos abrir a janela da nossa dica especial pra você. Presta atenção, quantas vezes você já pensou em iniciar o tão sonhado curso de graduação? A hora é agora. O Centro Universitário Unigrande chegou em Aracatuba com professores qualificados e aulas diárias. O Unigrande prepara você para o mercado de trabalho. E tem mais, o preço da mensalidade não muda, é fixo, do começo ao fim do seu curso. Você vai começar e terminar o seu curso pagando o mês mesmo valor na mensalidade. É bom demais, né? Então pega aí o seu celular e já faz a sua inscrição no site www.unigrande.edu.br Vou repetir pra você. www.unigrande.edu.br A inscrição é totalmente gratuita. Isso mesmo. A inscrição é totalmente gratuita. Não perca esta chance. A matrícula custa apenas 10 reais. É uma chance imperdível. Isso mesmo. Vamos lá, então. Inscreva-se pelo site ou ligue 0800-870-0045. Com a Unigrande, o seu conhecimento vai além. Muito bem. Vamos dando sequência aqui com o programa. Vamos abrir aqui a nossa janela do povão. O pessoal que está em casa aí pode participar com a gente. pode mandar mensagem, sugestão de reportagem, vídeo, flagrante, reclamação. A gente está aceitando tudo, tá bom? Isabel de Rio Preto. Oi, Sandro. Parabéns pelo seu sucesso no SBT. Assisto você todos os dias. Deus te abençoe. Sempre. Obrigado. E avisa aí para os vizinhos, para os parentes que agora eu estou aqui no SBT, viu? Rosimeire Rodrigues de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Assiste todos os dias o primeiro impacto. Sucesso sempre. Um abraço. Obrigado. De coração. Deus abençoe sua família. Vamos lá. Edna de Tupi Paulista. Olha, estamos indo cada vez mais distante. Bom dia, Sandro. Estou amando o seu programa. Sucesso, meu amigo. Estou assistindo. Manda ripada para nós. Quer a ripada? Aqui, ripadada. Estamos aí. É isso aí. Vamos lá. Claudineia de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Manda um abraço para minha mamãe Neuza que é sua fã. Ela trabalha no postinho do Parque Industrial. dona Neuza, obrigado. Que Deus abençoe. Dê muita saúde e paz para a senhora. Viu? Elaine de Arassatuba. Oi, Sandro. Manda um alô para o meu pai, o seu Francisco. Ô, seu Francisco de Arassatuba. Felicidades para o senhor. Muito obrigado. Viu? Vamos lá. E você continua participando com a gente através do WhatsApp. É a nossa, né, o nosso giro de mensagens, de participação aqui do público e também a notícia que não para. 11 horas 37 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. E na volta, a gente vai falar que quase três anos depois, os permissionários, os vendedores do Shopping Azul aqui de São José do Rio Preto vão retornar aos seus boxes originais no piso superior da rodoviária de Rio Preto. Essas são imagens, né, que a gente sempre gosta de voltar um pouquinho no tempo, quando teve um incêndio lá, destruiu, né, o Shopping Azul, teve um tempo aí de reforma, eles permaneceram até durante algum tempo num local improvisado, mas questionavam isso porque não oferecia as condições, perderam muitas vendas e agora retornam, né, numa época boa, época de vendas, né, próximo aí do Natal para o seu local original, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como está a arrumação lá para eles começarem a vender. A gente volta já já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior agora, 11 horas 40 minutos, seu horário de almoço com muita informação, a notícia chega primeiro aqui no SBT, no Primeiro Impacto Interior. Três pessoas foram presas pela GCM após furtarem lojas no centro de São José do Rio Preto. Foi durante a operação Natal Seguro que está sendo realizada por conta do aumento do movimento de fim de ano. Vamos acionar agora a nossa equipe. Repórter Larissa Cruz está lá no Calçadão e fala ao vivo com a gente a respeito desse caso, desse trabalho feito pela GCM. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Primeiro Impacto Interior. Foi isso mesmo, viu? Esses furtos foram feitos ali no finalzinho da tarde e no comecinho da noite foram dois. Um, um casal levou aí uma bolsa de uma loja que fica na Pedro Amaral e o outro foi um adolescente, um jovem aí que levou um fone de ouvido. Então foram furtos pequenos que às vezes é um pouquinho difícil de identificar. Mas fica aí, né, o alerta porque precisa tomar cuidado quem está passando aqui pelo Calçadão de Rio Preto, não só de Rio Preto, né, das cidades da nossa região que a gente sabe que tem cidades aí também com horário estendido e claro que aumenta o fluxo por conta aí dos presentes de Natal, presentes de final de ano. Então, para falar um pouquinho dos cuidados, para prevenir, para não acontecer isso, a gente está aqui com o Roger Assisa e é assessor da guarda. Vai dar algumas dicas, né? Quem passa pelo Calçadão aí nesses dias, o que deve fazer para não ser furtado, não ser roubado? É inevitável, nesse período de Natal, Ano Novo, as pessoas vêm fazer suas compras e tem uma aglomeração maior nos calçadões, tanto de Rio Preto nas cidades da região também. Então, a pessoa, por exemplo, a mulher, o homem, deve carregar a sua bolsa, mochila, sempre à frente do seu corpo, né, segurando, evitando aí que uma pessoa possa furtar objetos que estejam, no caso, a pessoa carregando a bolsa do lado de trás, ela não percebe e esse objeto é furtado, né? Temos também aí o, vamos dizer, um bem e um mal, que é o aparelho celular. As pessoas às vezes se distraem com esse aparelho, né? E nessa distração é onde o furto acontece. Temos também aquele velho golpe do bilhete premiado, de pessoas que vão conversar com você para chamar a sua atenção, normalmente são duas pessoas nessa ação, né? Uma conversa com você para te distrair e enquanto a outra faz o furto. E o do bilhete premiado é aquela velha história onde a pessoa, ela promete, olha, eu ganhei na loteria, então você não tem um dinheiro para me dar e eu vou lá resgatar e depois eu te passo esse valor, né? Uma parte desse valor, desse prêmio, né? É um golpe, né? Muito comum nesse período do ano. Então, além aí dos furtos, também tem que ficar atento a esses golpes que aumentam aqui pelo calçadão, né? O pessoal aplicando esse tipo de golpe por aqui. Exatamente. Então, a atenção redobrada, né? A gente sabe que a pessoa, o ladrão, ele espera essa oportunidade de distração para conseguir fazer aí o furto dos objetos das pessoas. Então, atenção redobrada, principalmente também com as crianças, que a gente tem que saber, as crianças têm que andar sempre perto dos pais, dos avós, do responsável e de preferência com as mãos dadas. Roger, uma coisa que chamou a atenção aqui da nossa equipe, a gente chegou um pouquinho mais cedo antes de entrar aqui ao vivo no jornal, é o fone de ouvido. Porque a gente percebe bastante gente passando aqui com o fone de ouvido e isso distrai, né? A pessoa não fica tão atenta aí para as coisas que estão acontecendo ao redor. Tem que tomar cuidado com isso também. Exatamente. Assim como o celular, o fone de ouvido, a pessoa está ouvindo aquela música ou ouvindo alguma notícia, acompanhando algum jornal, então ela se distrai com esse fone de ouvido. Então, de preferência, deixa para um momento mais reservado onde você vai conseguir aí ouvir sua música com tranquilidade. Roger, esses furtos registrados ontem foram em lojas, né? Os lojistas também, como você me disse, têm que ficar atento e perceber uma movimentação estranha, já acionar a guarda, né? É, infelizmente, os lojistas também são vítimas disso tudo, né? Então, o lojista ficar esperto aí com a movimentação dentro da loja. Algumas lojas possuem sistema de câmera, o que nos ajuda. Por exemplo, ontem mesmo, uma das ações foi filmada e através dessa imagem nós conseguimos identificar a pessoa e depois, no patrulhamento, realizamos a prisão dela, né? Então, observar e quem puder aí ter um sistema de monitoramento. Roger, muito obrigada pelas suas informações, viu? Sandro, então, olha, a gente, eu reforço aqui que não é só a Rio Preto, tem outras cidades aí da nossa região, Catanduva, Arassatuba, Prudente, que está com o horário estendido e está com esse patrulhamento também aí para ter segurança para todo mundo fazer suas compras em paz. É, com certeza. São José do Rio Preto, a gente fala porque é a maior cidade aqui da região noroeste, o Calçadão, principalmente, tem outros comércios, shoppings, porque a cidade cresceu, né? Aliás, região norte, por exemplo, tem um comércio bastante ativo. A gente está falando aí do Calçadão, que é tradicionalmente conhecido. Eu, quando eu era pequenininho, eu vinha fazer compras com a minha família, saí de Olímpia e vinha para cá. E a gente luta por um comércio onde as pessoas consigam ir e voltar seguras, até porque tem muitas famílias que dependem aí do comércio, são lojistas, são os vendedores. Então, foi reformado recentemente o Calçadão aqui de São José do Rio Preto e é um lugar muito agradável, né? Mas que tem que ter a segurança necessária. Para os lojistas, conheço muitos aí que já foram furtados, infelizmente, né? E para as pessoas também, os consumidores, principalmente nesta época. Agora, Larissa, você percebeu que as pessoas tomam realmente cuidado? Se você conseguir até conversar com alguém, de repente a pessoa passa distraída, porque é tanto problema na nossa cabeça, na nossa vida, né? Uma rotina realmente que a pessoa, de repente, passa distraída ali e é aí que o bandido, o desocupado, acaba, né? Tomando a vantagem. O que você tem notado? A gente viu, eu vi duas imagens de uma mulher com a bolsa para frente, mas outras passaram com a bolsa para trás. Quer dizer, aí acaba facilitando a ação da bandidagem. Sandro, olha, agora o movimento deu uma acalmada, tá? O pessoal não está passando tanto por aqui onde a gente está, mas eu vou pedir para o Douglas, o meu repórter cinematográfico, aqui, fazer algumas imagens do pessoal que está passando. Como eu disse aqui no começo da minha entrada ao vivo, a gente chegou um pouquinho mais cedo aqui no calçadão e eu percebi algumas coisas. Como eu falei aqui com o Roger, da Guarda Civil Municipal, muita gente passando com fone de ouvido, também a gente percebeu muita gente com as sacolas de compra para frente, para trás do corpo ou ali do lado sem prestar muita atenção e mochila. Eu acho que o que mais pega por aqui são as mochilas para o lado de trás, a orientação da guarda que seja colocado para frente. Então, a gente percebe que algumas pessoas sim, têm esse cuidado, mas muitas outras estão aí fazendo as suas coisas, a sua rotina e não lembra muito de ter esses cuidados para evitar esses furtos, por isso o alerta. Eu tentei falar com algumas pessoas, mas o pessoal está na correria do almoço, viu, Sandro? E onde eu estou, o pessoal deu uma maneirada aqui para fazer as suas compras, horário de almoço, mas a gente percebeu, a gente chegou um pouquinho mais cedo e percebeu isso, a grande maioria parece que está um pouquinho dispersa, então fica aí o alerta. Tem que tomar cuidado, principalmente nesse horário estendido, apesar que o bandido não está vendo mais dificuldade, ah, é porque é noite eu vou lá furtar, não, ele vê, mesmo durante o dia, a possibilidade e aí acaba agindo, então cuidado, vai lá com segurança, qualquer coisa, qualquer ocorrência, qualquer suspeita, acione aí a guarda municipal ou então a polícia militar também, que tem uma base fixa aí na região central de São José do Rio Preto e vamos ter um Feliz Natal e boas compras. Muito obrigado Larissa pelas suas informações, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior ao vivo nesta, nesse final de manhã, comecinho da tarde, a gente faz essa transição, enquanto isso você está almoçando, está aí no garfo, né, mandando ver naquela marmita, naquele pratão, naquela comida gostosa que a mamãe fez e a gente está aqui falando no seu ouvido aí, tá bom? Espero que você esteja gostando. 11h48 e olha, tem notícia para quem está no vermelho, né, quando surgiu essa pauta aqui eu falei, olha, pode ter certeza que vai interessar para muita gente, porque quem não tem uma conta, uma dívida aí, né, e tem muita gente que já foi além, já está com o nome sujo na praça, então, tem o programa Desenrola Brasil que facilita a negociação de dívidas, né, e ele foi prorrogado, por isso, a gente vai abordar esse assunto, para quem é, como funciona, a Jéssica Táguas tem essa informação para a gente ao vivo, onde você está, Jéssica? Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo, estou no calçadão de Aracatuba, viu, e daqui a pouco eu vou descobrir se tem muita gente no vermelho, eu acredito que sim, por conta de tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos, pandemia, crise econômica, crise na saúde, enfim, mas falando sobre o programa Desenrola que é um facilitador aí, né, para você renegociar as suas dívidas, esse programa já beneficiou, Sandro, mais de 11 milhões de pessoas que estavam nessa situação de inadimplência e esse programa agora foi prorrogado até março do ano que vem, até dia 31 de março do ano que vem você vai estar conseguindo participar então desse programa que tem descontos e condições especiais de pagamento. Eu estou aqui com o Euclides que é economista, especialista em finanças, vai ajudar a gente nessa missão, né, Euclides, porque o programa já está aí rolando desde junho, mas tem muita gente que tem dificuldade de entender, que não sabe como e quais as dívidas que pode renegociar. Você pode explicar para a gente? Bom dia. Bom dia. Bom, antes de tudo, vamos para as pessoas saberem que está tudo concentrado no golpe, né, então tem ali as, você tem ali bronze, prata e ouro, a pessoa tem que ver em qual das modalidades que ela está, né, então entrando ali a pessoa já vai saber qual dívida que ela tem. Sabendo a dívida que ela tem, ela vai poder ver se essa dívida dela foi contemplada ou não nas negociações com as empresas que se inscreveram no projeto do governo. dependendo do tipo de empresa, dependendo da dívida, o desconto pode ser até de 90% e ainda parcelado. Só para o pessoal de casa entender, Sandro, esses certificados digitais, né, ouro, bronze, prata, é assim que você entra no aplicativo, né, no site do Desenrola, que é o gov.br, você vai aparecer lá para você, de acordo com o seu CPF, né, o Clibis, a sua certificação, e aí você vai conseguir visualizar a sua situação. Se tem muitas dívidas e quais você consegue regularizar. Mas aí, para quem tem dívidas, o Clibis, tem como pagar a vista e conseguir um bom desconto, tem como parcelar, tudo isso? Bom, parcelado só pode ocorrer no caso da empresa que na qual a pessoa está devendo dinheiro, ela está entre as contempladas pelo governo por meio do leilão que foi feito. Então, a pessoa pode pegar ali e ver o valor que está devendo, pode até dividir em 60 parcelas e tem um juros de mais ou menos 2% ao mês. A parte interessante nisso é que a pessoa, caso ela tenha alguma dificuldade e ela não consiga pagar, o governo vai se garantindo de pagar a dívida daquela pessoa. Então, isso daí é uma parte. A outra modalidade é as pessoas que têm dívidas, mas não têm empresas contempladas, você tem que negociar diretamente com as próprias empresas. De qualquer forma, o pessoal tem que aproveitar, o Clibis, obrigada pelos esclarecimentos. Sandra, eu volto com você aí no estúdio. E muito obrigado, Jéssica, está aí a oportunidade para as pessoas começarem 2024 com o pé no azul, não é verdade? Porque ficar vermelho, apesar de que a população, a maioria dos trabalhadores brasileiros ganha muito pouco, né gente? É difícil até a gente falar, poderia perguntar para o economista, como é que o pessoal que vai receber o 13º, final de ano aí, como é que faz para encarar o ano no azul? É difícil, porque falta dinheiro, falta dinheiro para colocar a vida em dia, vende o almoço para comprar a janta, precisava ganhar mais, não é verdade? É, a gente viu agora há pouco aí um aposentado entrando ali na, na, eu não sei se aposentado, um senhor, né, que entrou no nosso link aí, ele falando, 90 reais de aumento de salário mínimo, é pouco, não dá para fazer nada, e realmente, é uma situação bastante complicada, uma realidade difícil, aliás, o brasileiro tinha que se formar em direito para saber quais são os seus direitos e deveres, né, está por dentro das leis, para não cair em qualquer armadiga e também se formar em economia, né? Para saber lidar com pouco dinheiro e tentar fazer tanto, né? Olha, quase três anos depois, os permissionários do Shopping Azul, aqui de São José do Rio Preto, retornam hoje aos boxes, no piso superior da rodoviária da cidade. O local foi destruído por um incêndio. Está lembrado desse incêndio? Eles estavam... Olha só, toda vez que eu vejo essas imagens, poxa, eu costumava ir lá, comprar, conversar com o pessoal, um local tão agradável, pessoas que estão lutando com a sua vida, estão lá tentando comercializar, camisetas, você encontra de tudo no Shopping Azul, né? Ah, você vai comprar qualquer coisinha, você encontra lá. E aí o pessoal está lutando com a vida. E quando houve um incêndio, meu Deus do céu, que tristeza, né? Destruição total, meu Deus. Bom, isso daí já passou, eles ficaram num local provisório, né? E agora retornam para essa área aí, onde eles estavam antes do incêndio. A Melissa Alcântara está lá e vai mostrar para a gente como é que está sendo esse retorno. O local já está funcionando, o pessoal está ainda arrumando as coisas. Como é que está por aí, Melissa? Boa tarde agora. Olá, Sandro. Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o clima é de festa. Você imagina a alegria desses trabalhadores diante aí de tudo o que aconteceu. Hoje está sendo inaugurado tanto o Shopping Azul quanto a rodoviária, que funcionam aí no mesmo prédio. Prédio que, como você já adiantou, passou por esse incêndio terrível. Foi uma época aí que a gente acompanhou o dia a dia dessas pessoas. Realmente um cenário desolador, de muita tristeza, em que eles passaram realmente dificuldade. Nós mostramos aqui nos nossos telejornais que foram feitas campanhas até para arrecadar alimentos para essas pessoas, que realmente não tinham mais como se virar. Eles tiveram as lojas, os estoques, tudo destruído, tudo queimado, mas hoje clima de festa, tudo novinho. Olha só, a gente observando o cenário, já está muito mais bonito do que era a impressão que eu tive, uma impressão pessoal e conversando aqui com os visitantes, parece que a maioria pensa como eu. está muito mais bonito, mais confortável e mais arejado, viu, Sandro? Porque o projeto foi realizado de forma a entrar mais claridade, mais ventilação. Então está muito mais gostoso passear por aqui. Você contou que vinha aqui no Shopping Azul fazer compras, conversar com o pessoal, vai adorar se voltar aqui nesse momento, porque eles disseram também que os boxes estão maiores, então dá para colocar mais mercadoria, situação importante nesse fim de ano, não é? Para eles realmente aproveitarem o momento das festas. E o que eu senti é que realmente está todo mundo bastante animado, viu, Sandro? Olha, que bom isso. Eu fico tão feliz, sinceramente, falando, porque o pessoal é todo batalhador aí, muita gente que está aí trabalhando, sai lá da região norte, pega um, dois ônibus para chegar até ali, para trabalhar, para receber, e recebe com carinho, com sorriso os clientes, né? Então é tudo gente lutadora e a gente tem que valorizar esse pessoal. E agora nesse novo ambiente, melhor, remodelado, mais arejado, é muito importante isso. E esse clima de fim de ano, né, Melissa, é importante, porque traz otimismo, né? Natal está há quantos dias? Hoje, dia 14, daqui 11 dias é Natal, então o pessoal é hora de comprar o presente. Melissa, você já comprou o presente da galerinha da sua casa? Já comprou, se não, já compra alguma coisa aí. Eu já comecei, mas ainda faltam muitos presentes, e eu andei conversando aqui com os permissionários. Eles abasteceram os estoques e estão realmente animados. A gente vai conversar com o William, ele que também é presidente aqui da Associação dos Logistas. William, tua fisionomia é outra das outras entrevistas que a gente fez, vocês naquela época de dificuldade, agora só alegria, qual a expectativa para esse fim de ano? É, fisionomia é outra, né, o cenário é outro também. Aquelas outras vezes que a gente nos falamos foi questão do incêndio, da nossa saída para a praça. E agora uma festa, a gente voltando para casa aqui no Shopping Azul, no piso superior da rodoviária, um local que ficou muito organizado, amplo, arejado. E a gente está aguardando aí a população de Rio Preto e região vir nos prestigiar nesse local. O William que trabalha desde os 12 anos de idade com o pai dele, o pai dele tinha, é lá a barraquinha, a banquinha dele, na praça ainda, Dom José Marcondes, agora vendo essa nova realidade, tudo diferente, né? É, daquela época para cá mudou muito, a gente é muito mais organizado. Hoje, tendo a oportunidade de estar à frente do Shopping Azul, local onde eu cresci, e luto cada dia mais por essa classe, onde eu gosto e a minha paixão é representar esse povo. E graças ao trabalho também, a gente está com toda essa estrutura aqui. Então, enquanto o Silvinho mostra um pouquinho aí para vocês de como ficou esse Shopping Azul, eu vou chamar aqui a Valéria também, a Valéria que é permissionária desde os anos 90, não é? E está trabalhando aqui agora com vários tipos de acessórios para celulares. E você está animada para esse fim de ano, abastecer o estoque? Qual é a realidade de vocês? Eu estou bem empolgada e, sim, fiz estoque. Antes de subir para cá, viajamos e fizemos um estoque de capinhas. E o boxe que vocês têm agora é maior do que o que vocês tinham. Dá para trabalhar melhor? O que mudou? Não, dá para trabalhar melhor. O espaço é melhor, né? Mais bonito. Dá para trabalhar melhor. Está feliz? Muito, muito. E otimista para o fim de ano? Otimista. Está aí, Sandro. Todos os permissionários, a gente percebe que realmente estão bastante animados, com sorriso no rosto e o movimento está aumentando, viu? A reinauguração oficial é à noite, mas está funcionando desde as 8 horas da manhã. A rodoviária também já toda repaginada. Inclusive, eu vou dizer, se o pessoal aí que está assistindo ao primeiro Impacto Interior ficou curioso, quer ver como ficou a rodoviária, manda um WhatsApp que o Sandro me chama de novo e eu estou à disposição. Sandro. Daqui a pouquinho a gente vai retornar com o primeiro Impacto Interior. Nós vamos falar sobre um morador de Arasatuba que foi preso suspeito de maus tratos contra animais. Um cachorro morreu, daqui a pouquinho é denúncia. A gente vai trazer essa informação e muito mais para você. Meio dia, um minuto. É rapidinho. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Aqui comigo, Sandro Pires, o homem da ripada. Vem, vem junto porque a notícia está aqui em primeira mão. Agora meio dia, três minutos. Obrigado você que está acompanhando a gente no restaurante, no refeitório, da empresa, em casa, na rua. Vai almoçar um pouquinho mais tarde, já almoçou. Está fazendo o quilo aí, está junto com a gente. Um morador de Arasatuba, de 38 anos, foi preso nesta quarta-feira, portanto ontem, suspeito de maus tratos contra animais. Funcionários do centro de zoonoses estiveram no imóvel, que seria de responsabilidade dele, na rua Silva Jardim, no centro da cidade, onde foram recolhidos quatro cães. A Joyce Cremonese tem os detalhes para a gente. É isso mesmo, Sandro. Olha, segundo ali as informações do boletim de ocorrência, esse imóvel estava desabitado e esse homem, então, deixava esses animais lá como que para guardar aí esse imóvel. Só que o problema são as condições em que estes animais foram encontrados, né? Ao todo de quatro cães, muitos deles machucados. O local, Sandro, com muitas fezes, sangue, inclusive, o que já demonstra que este homem tinha, assim, agredido estes animais, né? Então, ele acabou aí confessando que tinha um canil e que estes animais, então, eram usados mesmo somente ali para guardar este imóvel, né? Um dos animais, inclusive, foi encontrado na lateral deste imóvel e não conseguia sequer ficar em pé, viu, Sandro? Um pitbull, infelizmente, não resistiu aí aos ferimentos e acabou morrendo. E aí, esse homem, então, foi punido, viu, Sandro? Olha, que absurdo, né, Joyce? Que absurdo isso. Isso daí é aquela cultura das pessoas, já, cão de guarda, né? Cão de guarda, ah, eu vou comprar um cão, ganhei, vou colocar lá no meu imóvel que está vazio, está desabitado, ou até mora alguém, ah, para espantar a bandidagem, mas deixa lá, como se o cão fosse responsável pela vigilância. E não é, é um animal, é um ser vivo que depende da gente, né? O cão não vai no veterinário sozinho, o cão não vai no supermercado comprar comida para ele, na casa de ração, ele merece atenção, carinho, é um absurdo o que as pessoas muitas vezes fazem. Não são todos, graças a Deus. E tem que ter denúncia, tem o vizinho, alguém próximo, ah, viu que está tendo algo de errado, está tendo a suspeita, chama a vigilância, chama a polícia, porque é um crime, é um crime. E infelizmente isso daí existe muito, né? As pessoas não estão nem aí, olha só o estado desses cães. Meu Deus do céu, que dó, quem gosta de animal como eu, né? Ninguém é obrigado a ter animal, ninguém é obrigado a ter, mas tem que respeitar. E se tiver, tem que cuidar, né? Que absurdo! Agora, qual o tipo de punição, ô Joyce, para esse tipo de pessoa, hein? Nesse caso, Sandro, a punição é de 2 a 5 anos de prisão, mais multa, e a pessoa perde o direito aí de ter novamente animais. Inclusive, este homem, ele é reincidente. Então, ele já tinha cometido maus tratos, né? Numa outra vez, e agora, mais uma vez então, ele comete esse crime, né? Ele foi preso em flagrante e também vai ter que pagar multa de 15 mil reais. Sandro, para a gente ter uma ideia, e eu termino aqui, né? No local, eles não encontraram sequer água ou alimento para esses animais. Parece que a intenção dele era deixar ali os animais, mesmo a míngua, para morrer, viu? Que absurdo! Sabe o que tinha que fazer com uma pessoa dessa? Prender e não levar marmita para ela, não levar água. Deixa lá o sujeito! Uma semana. Quanto tempo faz que os cães estão aí, abandonados nessas condições, Joyce? Quanto tempo? Tem ideia? Não há uma informação de quantos dias. Os vizinhos reclamaram ali, que já faziam ali semanas, né? Meu Deus! Que dessa situação, e que parece que já é comum, viu, Sandro? Por parte desse homem aí, ter esse tipo de atitude. Olha, que absurdo! É, tinha que fazer isso com ele. Tinha que deixar ele lá, na cadeia. Ó, o guarda passar na frente da cela, e o sujeito, dá uma água ali, ó. Tô com sede, não. Você não tratava os bichos assim? São seres vivos! Fazer uma coisa dessa, tinha que deixar o sujeito sem água e sem comida. Aí eu quero ver. Aí sim, a pessoa vai criar consciência, né, do que tá fazendo com esses bichinhos aí. É um absurdo. E a gente encontra isso. E é por isso que a gente tá aqui pra denunciar. Aliás, se você sabe de algum caso como esse, né, filmou lá, porque tem muita gente que filmou, ó, tá aqui o cãozinho. Você não vai invadir a casa do seu vizinho, senão vai ter problema ou da pessoa lá, né? Mas se filmou de longe, manda pra gente que a gente manda uma equipe. Ou então manda a informação, a nossa equipe estará lá, né, pra mostrar pras autoridades. É importante esse tipo de trabalho. Muito obrigado, Joyce, pelas informações ao vivo. Agora, meio-dia, oito minutos, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Carlos Eduardo dos Santos Alves. Para o promotor, ele é culpado dos crimes de estupro, de vulnerável e homicídio qualificado. Ocorridos em setembro deste ano, o corpo de Micaele dos Santos, de dez anos, foi encontrado com sinais de violência e abuso sexual nos fundos de uma obra. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. O suspeito morava perto da casa da vítima e abordou a criança na volta da escola. Câmeras de segurança ajudaram a identificar o criminoso que está preso em Lucélia, aguardando... Atenção, hein? Ele está preso em Lucélia, aguardando aí a decisão da justiça. É, algo absurdo, né? Esse caso aí foi aterrorizante. Meu Deus do céu. A criança foi vista com ele, pegou as câmeras de segurança, sendo levada para uma obra e sendo covardemente assassinada. Bom, a audiência deve ser realizada em março do ano que vem. Tem que ter cadeia, é o que espera não só a família, mas toda a sociedade. Tem que ter punição exemplar para este tipo de caso. A gente vai estar de olho, porque o primeiro impacto interior, o jornalismo do SBT faz assim, acompanha, mostra o fato. Onde é que acontece? Mas a gente tem memória, né? Memória e a gente volta nos casos mostrando todo o desenrolar. Ó, você pode mandar denúncia, reclamação. Tem muita gente que de repente, ah, tem uma pessoa desapareceu, você já registrou boitinho de ocorrência, não sabe? Manda para a gente também. Esse é o nosso papel, estar ao lado da população, dar voz à população. Ah, Sandro, eu tenho um problema aqui no meu bairro. Qualquer cidade, viu? Não é só São José do Rio Preto, né, que é grande, mas cidades vizinhas também. A gente vai até você, a gente mostra aqui. Repórter do Povo está aí disponível também para mostrar e cobrar as autoridades. Participe com a gente através do WhatsApp. Mande vídeo, flagrante, né, denúncia, reclamação, curiosidades e também mensagens aqui para o apresentador, fotos. Você participa com a gente. Tem mais aí? Tem mais fotos? Mais fotos, mais mensagens? Cleiton de Fernandópolis. Boa tarde, Sandro. Estamos juntos assistindo o seu programa. Manda um abraço para os vózinhos do lar São Vicente de Paula. Abraço. Olha o pessoal do São Vicente de Paula aqui em São José do Rio Preto. Olha, todos os vovôs, vovós. Oi! Vovô, vovó. Titio, titia. Tudo bem? Estou aqui agora no SBT. E vocês fiquem aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. Já fui várias vezes ali. Valquides, Paraíba. Opa, tem música aí para Paraíba, meu DJ? Bom dia, meu caro Sandro Pires. O Brasil todo está contigo. Somos de Souza, aqui na Paraíba. Essa foto vai para o meu tio Roberto e a sua esposa Rosa, lá de Araçatuba, matarem a saudade do nosso estado. Olha a música boa. Aqui até os denoassados fizeram morada. E eu sei dançar. E eu sei dançar. Você não sabia, Renatão? O que você está danizado aí? Olha a musiquinha gostosa. Ei, meu Nordeste querido. Amo o Nordeste. Olha a foto bonita aí do pessoal. Deve ser... Frequente essas festas juninas, assim, né? Ai, que bacana. Valeu, Valquides. Um abraço para Paraíba. Sueli de Mirassol. Oi, Sandro. Sou sua fã. Estou feliz com o seu trabalho. Amo o seu programa. Obrigado. Mirassol também mora no coração. O coração do Sandro Pires é gigante. Consegue abraçar todo mundo. Reinaldo Soudi, de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Boa tarde. Boa noite. Pode ir já antecipa. Que Deus abençoe sua nova jornada nesta casa. Manda um abraço para minha mãe, Maria. E para minha esposa, Luana. Valeu, Reinaldo. Obrigado, Rio Pretão. Abraçando a gente. Mais uma, Jonathan Ferreira. Boa tarde, Sandro. Adoro o seu jeito de conduzir o programa. Felicidades para você. Obrigado, Jonathan. Tamo junto, tá bom? Meio dia, 13 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, trazendo mais notícias para você. Tudo que está acontecendo em São José do Rio Preto. E da nossa região, você fica sabendo aqui, no Primeiro Impacto Interior. Tá bom? Até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Agora, meio dia, 15 minutos. Em Presidente Prudente, uma dívida da Prefeitura com o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, que presta serviços na cidade e nas áreas da saúde e lazer, se complicou nesta semana. Isso após o CIOP dar aviso prévio para 500 funcionários. Por conta da falta de pagamento. Às vésperas do Natal. Agora, o consórcio e a Prefeitura tentam um acordo. Toda essa situação pode resultar num pedido de afastamento do prefeito Ed Thomas na Câmara. Vamos falar com a Jéssica Tábuas, que vai dar todos os detalhes. Como é que está? O Rafael, Rafael Rodrigues, o Rafael vai passar todas as informações. A Jéssica tá em outro assunto que a gente vai mostrar amanhã. Agora, o Rafael vai trazer todos os detalhes a respeito dessa negociação entre a Prefeitura e o CIOP. Rafa, é com você. É isso mesmo, Sandro. Imagine a agonia desses 500 funcionários que trabalham para o CIOP às vésperas das festas de final de ano, como você mesmo disse, Sandro. Os repasses da Prefeitura, segundo a nossa equipe apurou, estão atrasados nos meses de setembro, outubro e novembro. Esse valor, que a Prefeitura deveria repassar ao Conselho Intermunicipal do Oeste Paulista, totaliza 11 milhões de reais. Então, são 500 funcionários que receberam um aviso prévio por parte do CIOP. Só que o que acontece? Existe toda uma lei trabalhista, o CIOP não pode emitir esse aviso prévio para 500 funcionários. Precisa fazer, antes de tudo, uma negociação trabalhista, uma negociação sindical para que se resolva essa situação. Então, o Ministério Público entrou aí no meio de toda essa celeuma para organizar uma reunião entre o CIOP e o Ministério Público e foi apresentada uma proposta hoje pela manhã para o CIOP, durante essa reunião e foi proposto pela Prefeitura um pagamento à vista de 5 milhões e 700 mil reais ao CIOP e o restante da dívida. Desculpa, o restante da dívida seria parcelada em outras seis vezes, Sandro, para que esses funcionários aí não sejam demitidos, né? Infelizmente, às vésperas das festas de final de ano. Ninguém gosta de ser demitido. Imagina, num momento de confraternização com a família, num momento de união e como você mesmo disse, né? Já está tão difícil de arrumar um emprego. Imagina receber uma notícia dessa por conta de uma falta de pagamento de um órgão público para um conselho que presta serviços aí para a Prefeitura. Segundo a nossa equipe, também apurou, o promotor Marcelo Cresti, ele disse aí que o acordo entre o CIOP e a Prefeitura já está praticamente selado, o que pode trazer aí segurança para essas famílias que dependem desses 500 funcionários que estão empregados, né, Sandro? É, tomara que haja um acordo para que eles não percam o trabalho deles e também esses atrasados sejam pagos, né? Porque você sabe, ah, tem atrasado, salário atrasado, de repente a pessoa vai lá no banco, faz um empréstimo, não, atrasou, mas lá para frente eu vou conseguir quitar. Aí vem essa notícia de uma possível demissão, né, aviso prévio aí, pelo amor de Deus, a pessoa, né, se descabela, tem compromissos, né, ninguém trabalha de graça. Agora, isso daí pode respingar no prefeito Ed Thomas. É isso, atenção prudente, a notícia que segue aqui com o Rafa. Exatamente, Sandro, porque o CIOP, como você bem disse, ele presta serviços aí para duas UPAs da cidade, casas terapêuticas e parque ecológico da cidade da criança. Então, esses locais podem ficar sem funcionários, já que esses funcionários pertencem ao CIOP. E aí, a Câmara dos Vereadores está elaborando aí um pedido de afastamento do prefeito Ed Thomas, que será enviado ao Ministério Público, pedindo o afastamento dele e alegando, né, que ele tenha responsabilidade por conta dessa falta de pagamento, do repasse para o CIOP. E, só para reforçar para o pessoal de casa, a dívida totalizou aí 11 milhões de reais, está em atraso com os meses de setembro, outubro e novembro. E aí, ao que tudo indica, durante uma reunião que foi realizada hoje cedo entre o Ministério Público, CIOP, sindicato, todo mundo que está envolvido aí nessa celeuma, foi acordado um pagamento de 5 milhões e 700 mil reais à vista pela Prefeitura e um parcelamento em outras seis vezes. Então, Sandro, nós vamos continuar seguindo esse caso para ver se o acordo, primeiramente, mesmo que o promotor aí, o doutor, deixa eu só pegar aqui o nome dele novamente, Marcelo Cresti, isso, acredita que o acordo será cumprido, né? Vamos seguir acompanhando para ver se realmente será cumprido o acordo, fiscalizar esse pagamento e torcer para que essas famílias tenham essa situação resolvida, né? É, porque são dois lados aí, as 500 pessoas, 500 famílias que dependem desse valor, também a população que pode ser prejudicada por conta aí, se esse acordo não for cumprido, né? Então, a gente vai ficar aguardando aí qualquer nova informação pode passar para a gente, tá bom, Rafa? Bom trabalho para você, uma ótima tarde. Olha, um eletricista morreu eletrocutado ontem à noite em Arasatuba. Repórter Jessica Tábuas tem as informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto. Jessica, como é que foi este acidente, hein? Pois, Sandro, olha só, esse eletricista de 46 anos identificado como Vanderlei Alves de Souza. Ele morreu após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma escada de seis metros. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, esse eletricista foi chamado por uma pizzaria da cidade para fazer um reparo no poste de iluminação que fica do lado de fora do estabelecimento. Então, ele chegou, pegou a escada, subiu, estava fazendo reparo nesse poste quando, segundo o ajudante dele, ele teria, então, sofrido um choque, uma descarga elétrica e acabado caindo aí no chão dessa altura de seis metros. Claro que esse acidente chamou a atenção das pessoas que socorreram essa vítima. Ele foi levado, esse homem, para a Santa Casa de Arasatuba, deu entrada no hospital com politrauma e também com traumatismo crâniano grave. Infelizmente, nesta madrugada, veio a informação da morte dele. Mais um alerta, não é mesmo, Sandro, de acidentes de trabalho aqui na nossa região. Infelizmente, mais um caso e com morte de um trabalhador. Muito cuidado, hein, gente? A gente, nesse horário de almoço, das 11h até meio-dia e 30h, tem muitos trabalhadores assistindo a gente. Não conte com a sorte. Use equipamentos de proteção individual e sempre tente aí preservar a sua vida. Muito obrigado, Jéssica. A gente vai seguindo, porque aqui a notícia não para. Duas novas variantes da Covid foram identificadas no país. Por isso, a ordem é reforçar a vacinação da bivalente em pessoas com mais de 60 anos e também em quem tem doenças que prejudicam a imunidade, como câncer e HIV. O Lucas Piccolo tem ao vivo todas as informações a respeito desse assunto. Lucas. Sandra, a campanha vem direto do Ministério da Saúde, que está preocupado então com essas duas novas variantes da Covid-19. Por isso, o governo federal determinou que pessoas com mais de 60 anos tomem essa dose de reforço da vacina bivalente e pessoas também que tenham 12 anos ou mais e apresentem algum tipo de comorbidade. Muito importante a gente ter atenção, porque a pessoa deve ter algum tipo de comorbidade. Essas pessoas com mais de 12 anos ou com 12 anos podem também tomar essa dose de reforço da vacina bivalente. Ela é diferente, ela protege contra essas variantes que estão fazendo com que os casos da doença disparem aí no nosso país. Então, não tem desculpa. Realmente, a vacina está sendo aplicada de segunda a sexta em todas as UBSs da zona urbana. Essa campanha começou na segunda-feira, inclusive algumas UBSs atendendo horário especial até as 10 horas da noite. não tem desculpa, Sandro. Quem realmente precisar e tiver que vir aqui tomar a vacina, pode vir aí até as 10 horas da noite em várias unidades para se vacinar. Eu conheço um monte de gente que está com Covid. Não tive contato com elas, mas um monte de gente que eu fico sabendo. Ah, tal pessoa está afastada. Por quê? Por conta disso, por causa da Covid. Então, cuidado, gente. Vacina está aí, vá a um posto mais próximo da sua casa para se vacinar. Coloque a sua carteirinha de vacinação em dia. Eu fui outro dia tomar. Fui outro dia, já regularizei, está tudo em ordem, porque a gente não pode contar com a sorte. Não titubei. Tá bom? Tem muita gente ainda restrita com relação à vacina, mas a gente segue o que a ciência está demonstrando que tem eficácia. Não é verdade? Então, tem que ir lá tomar a vacina. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Vamos abrir o WhatsApp novamente. É o WhatsApp do povo, horário de almoço. Oh, que maravilha! O pessoal quer mandar mensagem. Neuza de Ilha Solteira. Oi, Sandro, sou sua fã. Adoro você. Seja bem-vindo aos nossos lares novamente. Oh, que maravilha! Vocês pediram... Eu voltei, hein? É? Eu voltei! Vamos lá. Neuza, já foi. Jaime de Arassatuba. Bom dia, Sandro. Manda um alô aqui. Estou assistindo o seu programa. Valeu, Jaime! Um abraço pra ti aqui quebra-custão apertado. Zezé! Boa tarde, estou contigo. Boa sorte. Valeu, Zezé! Madalena de Talhado. É Talhado ou Talhados, hein? Talhado. Talhado. É, porque tá Talhados aí, mas é Talhado. Vamos lá. Distrito aqui de São Isairo e Rio Preto. Eu já fui várias vezes lá. Eu já gostava do SBT. Agora com você, tô amando. Parabéns! Depois dessa, vou pedir aumento lá na sala do chefe. Vamos lá. Quem mais? Cidinha Spinelli, de Pindorama. Boa tarde, Sandro. Assisto você todos os dias. Que bom! Olha lá, ó. Colocar esse DJ esperto também. Aliás, que equipe competente que tá aqui vindo comigo. Jocely, boa tarde, Sandro. Amamos o seu programa. Parabéns, Jocely, Luiz e Maria Luisa. Quem mais? Quem mais? Rodrigo, de Rinópolis, São Paulino Roxo. Boa tarde, Sandro Pires. Um forte abraço da cidade de Rinópolis, lá na região oeste. Tamo junto. Conheço todas as cidades. Na cidade que eu não fui, eu vou. Meire de Mirassol. Boa tarde, Sandro Pires. Meire de Mirassol, sua fã. Tô muito feliz que você foi pro SBT. Canal preferido. Meus parabéns pelo seu novo trabalho. Obrigado, Meire. Tem mais gente? Pode descarregar. Tá sendo sucesso. Tá congestionando aqui. João Inácio. Boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Trabalho dos repórteres. Parabéns a toda a equipe. Eu tenho felicidade de estar aqui em meio a uma equipe competente. Muito obrigado. Ó, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos lá chamar a dupla. É a dupla, não é o Tic Teco. É o Caio e o Mário. Com o Sport, SBT Sport. Fala, Marão. Salve, Sandro. Tudo certo, meu compadre? Como é que tá? Tá tranquilo? Como é que tá esses... Como é que você tá sentindo esses novos dias aqui? Poxa, rapaz. Eu tô muito feliz. Eu devia ter vindo antes, viu, Marão? Ah, que má. Eu devia ter vindo antes. Muito bom. Tô muito feliz. Você e o Caio, é verdade que me falaram? Tem muita gente que é um passarinho que me soprou. Vocês cantam juntos? Vocês têm dupla sertaneja? Mário e Caio. Ó, nome de dupla. Ó, a gente ri muito, mas cantar não. Ah, é? Tá certo. Cantar zero. Valeu, meu irmão. Uma ótima tarde. Bom trabalho aí, viu? Vem com... É? É? Legenda Adriana Zanotto